Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Francisco Ades e esse é o nosso canal no YouTube. E hoje vamos mostrar imagens da Igreja Bom Jesus do Horto, em Juazeiro. Antes, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal para fortalecer aqui o nosso trabalho. Bom, gente, a Igreja Bom Jesus do Horto fica localizada próximo à estátua do Padre Cícero, aqui em Juazeiro. Está em construção e uma obra gigantesca dos salesianos nisso. E a gente vai mostrar um pouco dessas imagens dessa igreja que fica localizada em Juazeiro do Norte. Vamos ver junto com você a Igreja Bom Jesus do Horto, em Juazeiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom, galera, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal para fortalecer e trazer mais novidades aqui do nosso canal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto